Hoje eu tô com a tropa do brujo Sobre balões, ataques, só tem moleque astuto Agora tá quando eu fico escuro, fode, coloca, coloca tudo Agora foda no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade E fode, 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 massagem, foda que eles gostam que nós não tem piedade Se me pede na minha base O orgulho, o orgulho vai ser liberado Ela vai poder no modo grave Tá tudo, tá tudo, volta com vontade Se me pede na minha base O orgulho, o orgulho vai ser liberado Ela vai poder no modo grave Tá tudo, tá tudo, volta com vontade Mas e se eu senti no beat sucesso com a mulherada? DJ David, DJ BME é o brabo, é o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo Ó pra fd no modo rádio Tá tudo bom, tá tudo bom, tá bom, tá bom Quem for de fates e massas Pra que eles gostem que nós não tem píritas Se sumir pra ver na minha base O orgulho, o orgulho vai ser liberado Não vai poder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com o cara Se sumir pra ver na minha base O orgulho, o orgulho vai ser liberado Não vai poder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com o cara Tá tudo, bota com o cara